Boa tarde. Eu, infelizmente, vou ter começado com o Guilherme de Mendes. Estava à espera de uma entrevista onde estou mais feliz, tendo em conta que me fizeste tantas de Cedrão e a Trinta um Cedalha. Não vi nada. Não vi nada. Tirando ofensos, não vi nada. Seguindo para... negociatas. Por parte do Samilo Lima, agora é Samilo Lima, do Samilo Lima e do Isidoro Gomes, eu acho que eles são cidadãos comuns. Portanto, não há problema nenhum. Se acham que há negociados, por que não fazer uma denúncia? Ninguém te impede fazer isso, pois não? Então, a vocês, os dois. Claro, segundo o Samilo Lima, fui ler um... tivemos uma conversa no Facebook, muito interessante. Fui ler uma... uma opinião dele, no Força e V. Então, Samilo, com o Nuno Lopes, Nuno Lima, desculpa, chegamos ao... onde diz que chegamos ao ponto em que as comparações são feitas das infraestruturas de cada partido. Eu acho engraçado, porque o Nuno, confidencializando agora uma reunião nossa, ele era um dos pensadores de fazermos no Facebook da JPI, a cada dia, fazermos, por exemplo, as obras do MPD, que foram abaixo as obras do PSB, que sobreviveram. Acho engraçado, alguém está a fazer agora, só porque está a fazer campanha, está a fazer... não, é legislativo, mas as obras do PSB, minha... depois... Há um ponto muito interessante, quando dizem assim, a discussão é em torno de quem é menos corrupto, ou seja, são todos corruptos. Isto é engraçado, e com o Lima é político. Se são todos corruptos, o que é que vocês estão a fazer campanha para o Lima? É porque vocês não confiam em que há o verbo? Não percebo. É uma coisa que eu não entendo. Também não entendo a cidadania que faz campanha com a imagem do PSB. Dizem, claro, mete aquilo e cabrá-lo à frente, para disfarçar, mas a bandeira do PSB está atrás, que eu acho estilarente. É da cidadania, mas usa uma imagem do PSB para fazer campanha. Tenho aqui provas. O vosso mandatário-geral a fazer campanha com a camisola do PSB, comparado com o dinheiro do PSB. Exatamente. Depois tem aqui... Ah, quando a Marisa diz o povo impulsionou a candidatura de Aristides Lima. Eu acho piada, porque Aristides Lima eu tive dois anos a fazer pré-campanha. E eu me pergunto se foste impulsionadora da candidatura do Aristides Lima. Confidencializando novamente, tivéssemos uma conversa nós as duas. Tu virás para mim e dizes-te aqui. E ainda estou indecisa se vou apoiar Aristides Lima. Foi. Não tenho problema nenhum em dizer. Estávamos na Garra do Oriente e íamos ter uma reunião da JPAI. Estavas indecisa se ias com o partido ou se ias contra o partido. 15 segundos. Eu acho giro. Agora pergunto, como mandatária da juventude se foste impulsionadora tendo em conta que me confidencializaste que tiveste essa indecisão de apoiar Aristides Lima. É tudo. Obrigado. Obrigado.